Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está cansado de receber solicitações de jovens e outras solicitações no Facebook, hoje eu vou mostrar para vocês como desativar isso e outras funções. Então vamos lá. Aqui no Facebook, olha só, essa aqui é a minha página de divulgação, vocês podem vir aqui participar desse grupo à vontade, vou deixar o link aí na descrição para todos vocês. Você vai vir aqui no Globinho, onde fazem as solicitações e vai procurar uma solicitação aqui, por exemplo, solicitar um jogo aqui. Você vai clicar nesse X aqui e vai desativar, ou seja, você vai desativar notificações desse aplicativo, você não vai receber mais. Mas pode acontecer de você receber aí de outras notificações. Então o que você vai fazer? Você vem aqui até essa setinha, vem aqui em configurações, em configurações você vem em bloqueio, em bloqueio você vem aqui, bloquear convite de aplicativos. E é isso, coloca o nome da pessoa aqui, o nome da pessoa que está te enviando. Ela não vai te enviar mais convite nenhum. Olha só, você digita o nome aqui, vê a pessoa que está te enviando e coloca. E aqui você pode bloquear um usuário, alguém que você não queira no seu Facebook, você pode bloquear. E depois, após bloquear, se você quiser desbloquear essa pessoa, basta vir aqui e clicar em desbloquear. Mesma coisa que os aplicativos, se você quiser desbloquear, basta clicar aqui em desbloquear. E aqui, bloquear convite de eventos. Se você não quer ser convidado mais para alguns eventos, você também pode fazer o mesmo. E também aqui bloquear aplicativos. Aqui você bloqueia convites de aplicativos. Aqui você bloqueia o aplicativo. Ok galera, espero que tenha ajudado todos vocês aí a não receber mais esses convites de aplicativos aí mais. Se inscreva aí no meu canal, deixe um like aí e deixe seus comentários que eu vou estar respondendo, ok? Grande abraço para todos vocês e eu fui.